Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, como eu falei no vídeo anterior, nós vamos vender o Corvetão lá pra a concessionária, vamos juntar o dinheiro e vamos comprar a Ferrari daquele idiota ali atrás ali ó, esse idiota aqui ó, tá vendo esse idiota aqui ó, e aí mano, é só a Ferrari que eu vou comprar agora né? É isso mano, bora lá, demorou e tal mano, esse idiota aqui vai vender a Ferrari pra mim, tô não mano, mas me falaram que eu canto igual a ele mano, mas tá de boa, vambora E lá, bora aí, ei tiozão, vai pegar meu lugar mesmo tiozão, demorou e tal, vou na moto aqui, bora aí na motona hein, vai, vai ter que ir sem capacete que eu tô sem capacete aí mano, Não, 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 você vai botar capacete aqui mano, pega um que tem no muro aí ó, pega, tem um no muro aí, pega aí ó, tem um aqui ó, tô ligado, eu sempre levo um capacete mano, deixa aquela aí, ó, tá aí ó, ô, você não arranhou aquela Ferrari lá não né véi? Não mano, eu andei com ela umas 3, 4 vezes só véi, porque tipo, o carro me chama muita atenção aí, muito rápido, eu comprei até essa motinha aqui, demorou, não tô querendo gastar muito com ela mano, mas é de 10km, demorou, eu vou vender meu corretão lá, e aí eu comprei sua Ferrari mano, você tá querendo vender por 4 milhões né mano, mas a parada é o seguinte, Se eu não tiver os 4 milhões, depois eu vou vender o resto aí, eu acho que vai ficar faltando uns 200 pila aí pra enterar, vamos ver, vamos ver quanto que a concessionária vai pagar no meu carro né véi, meu carro tá todo equipado Depende né mano, que... Depende das peças que tá né, é tudo original das peças? Tudo original, tudo original, só foi turbinada né, botei um turbo, só acrescentei, não tirei nada A minha, minha Ferrari ela tá chipada, com turbo, com turbina e tudo mano Caralho, botou turbina no Ferrari mano Caralho, então o bichinho deve tá foda hein Se colocar turbina em GTR ele voa Demorou tio, agora lá na garagem ele pegar o carro Pode crer, pode crer Tá Natal aí né Porra, tem umas bolinhas voando ali mano, aquilo ali é novo hein mano Só pode, vou tirar meu corvetão aí Vou jogar o capacete no chão aqui, porque ele é meu mano Demorou? Beleza Ei tio, saia daí né, vou tirar meu corvetão aí mano Porra, o cara furou a fila mesmo né mano E aí amigo Pô, a senha minha aqui ó, 1, 2, 3 Era uma vez um corvete, a gente já usou muito esse corvete Cadê, bora lá, bora lá Carrão viu É mano, o carro é top Ah, aquela Ferrari lá que a gente vai pegar mano Ok, pra isso a gente tem que vender esse corvetão Falando, eu vou falar Se não gostar Eu vendo a Ferrari e compro porra A corvete de novo, que é bem mais barato né Mas a intenção aqui Pô mano, eu fiz alguma coisa aqui né mano A parada é aqui mesmo que vende né, o carro Ô tiozão Tá me ouvindo carai É aqui que vende o carro né Vou vender aqui, calma aí, vou vender aqui Vou guardar na garagem aqui, podia ter vendido lá mas Guardando, veículo guardado Veículo, 37, vender Vender veículo É sem cheque, ok Entendi Cartão Aí mano, vou dar o papo hein Me pagaram muito por aquele carro não hein Falaram que era 95% Porra Era o quanto? Caralho, eu fiquei com... Peguei quanto nele? Pô, peguei 2 milhões e 200 mil no carro velho Porra Calma aí, vamos ver quanto é esse carro aqui mano Calma aí Eu fui burro, eu não tenho visto o valor do carro antes Olha a merda que eu acabei de fazer velho Ó, Ferrari ou Corvette? Ô Corvette Olha lá, 2 milhões e 850 É 95% mesmo mano? É mano Então calma aí, eu vou chamar o prefeito mano Não vou ficar nessa coisa não, filho Caralho, calma aí Eu acho que é 95%, não sei mano Você é louco que eu vou ficar no prejuízo? Deixa eu ver se ele tá ali na sala dele Deixa eu ver se ele tá ali na sala dele Pera aí Veio, veio o cara ali da concessionária, vê se ele tá aí Na real mano É o cara não tá aqui não O cara te enganou, hein? Porra, aí me fudeu pra caralho agora, velho. Eu tô sem carro. Não, eu vou dar um jeito nisso aí. Eu vou mandar ele inteirar a porra do seu carro, velho. Ele fez eu vender a porra do carro e perde dinheiro pra caralho, velho. Sim, perde bastante. 5%. Porra, velho, aí me ferrou pra porra. Tranquilo, tranquilo. Como é que eu vou fazer com isso aí? Valeu, valeu. Calma aí, cheguei. Eu vou entrar nesse carro seu aí. Ô, mano, foi mal aí. Caralho, o cara voou ali, velho. Nossa. Ô, eu vou ter que ir lá em cima na Colômbia lá e vou cobrar o restante pro cara, mano. Bora lá, mano. Vamos lá, você é louco ficar no prejuízo. O cara fala uma parada e a outra, mano. Você sabe se ele tá lá em cima? Eu acho que tá, mano. O vulgo dele é cachorro, mano. O vulgo. Demorou então, mano. Deixa eu pegar a estrada aqui. Ó, esse carro tem que passar dos 300, né? Que ele lá chegava mais rápido, né? Ô tiozão, esse carro seu aqui não corre nada não, hein, mano. Ó, meu corvette era mais rápido, mano. Você é bruto? Nada, mano. Sério, louco. Meu corvette pegava 300 fácil aqui, mano. Só tô pegando 290. Não, mano. Chega pra ter uns 350, 360 por aí, mano. Então tá devendo pra mim, mano. Porque não tá pegando isso não. Tá pegando 290. Que mágico você tá aí? Sétima. Porra, fui enganado duplamente, hein. Esse carro seu que não corre nada e o cara fez eu vender o carro e não ganhei porra nenhuma, hein. Altos racha que eu já ganhei por ele. É, pelo menos é bonito esse carro por dentro, né? Mano, eu tô vendo que eu tomei um prejuízo. Eu vou ter que comprar meu carro de volta, vai. Puta que me pariu, velho. Ô carai, mano. Vai tomar que esse cara esteja lá ainda pra gente ver essa parada, mano. Você tá no modo esporte dele aí, mano? Que vale que tem um botãozinho aqui limita a velocidade dele, velho. Não, mano. Só tem que esse carro ser uma lesma, mano. Tô achando que não tem turbo, não, esse carro seu, hein, mano. E aí, mano. Se quiser, eu acho que tem um mecânico aí perto aí, ó. Ô, seu Jonas. Pode ir ver com ele aí, ô. Deixa o manjo, vai abrir o capô, vai te mostrar aí, mano. Tá um L aí, ó. Se quiser abrir aqui mesmo, vai ver ele. Pera aí, ele é de um decílio contra aí que eu conheço, mano. E aí, mano. Vai bater na Ferrari mesmo? E aí, mano. Vai bater na Ferrari mesmo? Pô. Não bate não, velho. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Era, mano. Não, mano. Pô, vai ter que vender esse Jeep 10 vezes pra pagar a Ferrari aí, mano. Cuidado aí. Pô. Ô, manito. Eu estou me chamando, é, o smug de caixope aqui para mim? Tira. Tira, mano. Tira, mano. Eu estou me chamando já. A caixope vindo lá, mano. Tudo bem, mano. Tudo bem, mano. Tira, mano. Ele vai vindo helicóptero á... 20 metros, mano. É isso mesmo que eu estou vendo, mano? Puta que me pariste E aí, cachorro pá, tudo bem, mano? Fala, irmão, muito bem, e você? Então, manito, tu me fez perder muito grana, e como é que fica, mano? Irmão, não sei de nada Não sabe, irmão, tu me fez perder mais ou menos 500 mil, mano Falando que tem que vender por 95% do meu carro Irmão, a concessionária pode ter atualizado alguma coisa assim Mas qualquer coisa é só pedir dinheiro para irmão, qualquer irmão Irmão, quem, mano? Este aqui, ó, tem muito dinheiro Qual é, irmão, como é que eu fico, mano? Vou ficar no prejuízo? Sim, pede a ele que não tenha... Ficares falando porque é minha... Ah, vocês que passaram as informações para mim, mano? Sim, sua imagem está na mí, irmão, vocês... Não, eu fiquei descerto para mim Eu quero muito, mulher Vocês que passaram para mim, manito, as informações, mano? Sim, irmão Agora estou sem carro, agora não tenho como comprar carrito de mim, mano Porque não tenho dinheiro E, inclusive, hoje até amanhã eu vendi uma moto minha por 95% do meu carro, mano, na concessionária E ela é 75% do meu carro Mas é 75%, mano? É, eu estou vendendo hoje de manhã por 95% É, mas aí eu fiquei na... Vocês fizeram uma atualização de preços quando a cidade teve uma pagô, uma... Cicita, compreende? Porra, aí ficou difícil, hein, manito? A fazenda dele tem uns problemas lá e perderam alguns... Agora estou aí na... É, pede ou não reembolsa do prefeito, do presidente da cidade Demorou, demorou, manito Um abraço E esse cidadão falou que carro dele chegava a 400, mas não chega a 200 190, mano Aí está a retiração Sim, irmão Hermano Este... Este indivíduo é um mentiroso Que? Mentiroso, menino? Você quer me sair na prática? É um mentiroso É um mentiroso Um... Um... Um segundo Deixa eu testar a carrito sozinho Um segundo Um segundo Pode ser que tu esteja muito pesado, mano Pode ser que eu não esteja gordo Vamos ver Vamos ver Vou ver se eu consigo pegar meu carro de volta Vou ver se eu consigo pegar meu carro de volta Tá doido, tio Olha isso O carro não chega O Corvette era muito mais rápido que isso aqui, velho Vai deixar a gente só passar, hein? Como é? Esse pessoal aqui... Aí eu vou poder falar Muito lerdo, mano Muito, muito lerdo, mano Esse careta também Vendo, cara, mano Acompanha, cara Acompanha, mano É um cara muito bom, mano Mas muito lerdo, mano Minha Corvette era muito mais rápido Pô, pra mais barata aí, ó Eu sou meio pobre, né? Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Estou comprando metade para os teus Meu Corvette chegava a 300, facinho, mano É pra me entrar? O que é esse estilo? É pra me entrar? É pra me entrar? É pra me entrar? Sim Oh, Lacombulombita Tu não tem contato com a prefeita da cidade? Para tentar reverter minha venda de carro? Hermano, você tem telefone? Eu tenho, eu tenho telefone, mano Vou ali vender Então, irmão Você vai no Chis Corde E conversa com um operador da cidade charmosa E explica o acontecido para os mesmos, compreende? Tudo bem, manito Vou ver se consigo fazer isto Muito obrigado Por nada, filho da puta Fez eu perder dinheiro pra caralho Pô, se pôs mudar o valor dela concessionária sem avisar também, não vacilo Adios Alô, manito Adios Vou fazer o teste aqui, mano Ah, esse carro seu é muito lerdo, mano Você é louco Achei que o carro era rápido 400 Mentiroso Eu falei 400 a 11, louco Você falou Pô, você pega 400 quilômetros por hora Não, mano Porra Nunca falei isso, louco Caralho, velho 5 milhões num carro que não corre nada, mano Tá noidão Tá noidão Tô fazendo por 4 pra tu Paguei 4,900 entre tu, nem Ah, doido Só tomei prejuízo, velho Perdi o carro Vou ter que ir lá ver se consigo pegar o carro de volta Fala, mano Não vai devolver, eu acho que não, mano Porque você foi lá pra vender, entendeu Se fosse um erro de contabilidade lá no sistema, aí sim Porra, e ferra, velho Agora Quanto que você tem na mão aí? Vamos fazer um negócio bom Quanto você tem na mão? Na mão? Eu tenho... É 2 milhões 950 mil, eu acho Caralho, só isso, velho É, quase 3 milhões É, eu vou ter que ver outro carro lá Tomei um prejuízo Uma moto, não Alguma coisa Não, moto não, mano Comprar um carro Comprar um carro Comprar um carro Depois compra um carro Caralho, tomei um prejuízo Estava aqui na reta, mano Ele tá pegando Aqui agora Ele tá em subida Ele tá 270 Na reta ele pega 280 E em descida ele pega uns 360 Pega porra nenhuma Acabei de ver Descido esse carro Não pega nem 300 Não pega 300 nunca isso aqui Carro parece que tá andando de ré, mano Olha a lerdeza Eu vou apertar nesse print skill aqui do Passei que eu tomei um prejuízo Prejuízo Mano, aquele carro Olha isso, meu deus do céu Você destraçalhou um carro do cara ali, velho Eu não fiz nada hoje Nada, né Então vai, então Nem toquei, mano Ilusão de ótica Ah, vem que nem eu que tô dirigindo Ilusão de ótica, parceiro Pegou aqui ó 350 Vamos na concessão Vamos na Vamos na Vou guardar esse dinheiro ali Calma aí, calma aí, calma aí, calma 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 Eita porra 2.940 Aí, mano Paga Quanto que você tá de dinheiro certo aí? Você tem pelo menos uns 3 milhões aí, mano? Quase 3 milhões Pô, vende alguma coisa Se tiver 3 milhões eu fecho aqui agora, ó Ah, ah Chegando Natal eu vou ser bonzinho, mano 3 milhões 3 milhões, mano? Qual é, mano? Faz 2.942.000 aí Pô, aí você... Pô, por causa de 50 mil você não quer fechar? Por causa de 50 mil Pô Depois eu te dou 50 mil, velho Depois eu te dou 50 mil Pô É por causa de 50 mil, né, mano? Você tem por 2 milhões Que por 2 milhões? Você não tá querendo vender por 3? Pô, galera Pronto, os caras estavam vendendo por 5, mano Eu tava vendendo por 100 porque é Natal Então, mano 3 milhões Eu tenho 2.940, velho 2.942.000, mano Vai lá dentro do banco, assim, num contrato, lá Que você tá devendo também Depois você me paga, beleza? Não, vou te pagar Vou te pagar Chega aí Chega aí Não, né? Chega aí Ah, eu tenho que sacar o dinheiro Tem que sacar o dinheiro, calma aí É? Caralho, vou ficar sem dinheiro, velho Cadê? Vendo aí Vendo aí Vendo aí Vendo aí Vendo aí Calma aí Calma aí Pronto Agora o carro é meu, mano Caralho, né? Ó Eu tenho que botar aquela paradinha de fove Vou poder ficar vendo melhor Meu nome é... Porra, qual que é meu nome? Isso é idiota, porra Eu tenho amnésia Caralho Caralho Tem que abrir Demorou então Pronto Já botei minha digital aí Pronto Deixa eu assinar aqui agora Colocar aqui minha digital Pronto Deixa eu carimbar aqui, peraí Pegar o carimbo aqui na mesa Demorou Ué Tu é... Mexe com as coisas erradas ainda Tá ajudando seu tio Tá bom Tá tranquilo É... Tem que ajudar Tá tudo certinho Já posso andar com meu carro? Pode Tudo certinho Tudo certinho Demorou e tal, mano Tudo em ordem Documento Vou lá, vou dar uma Limpada no carro ali Caso Tá querendo a carona? Dentro ali do... Não Tô com minha motinha aí Demorou e tal, mano Aí tipo Qualquer coisa Se acontecer alguma coisa Que o carro quebrar Ele ainda tá dentro De uma garantia de 3 anos, entendeu? De boa, de boa Aí sim, mano Garantia de 3 anos Aí você vai na fábrica Lá que eles arrumam Baratinho Vai sair tipo 200 mil Eles arrumam baratinho Coitado Eles vão se fuder Que eu não tenho dinheiro Então... Abraço aí, mano É... Puta que parinha, rapaziada Cara, deu merda Mas no final A gente ganhou um pouco, né? O cara da milícia ali Me vendeu mais barato Um pouco a Ferrari, velho Porra Vendi o carro Achando que ia ganhar um dinheiro Não ganhei nada Quase me ferrei completamente, mano Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou aí da Ferrari Deixa o like Quer outro carro? A gente vende esse e compra outro Aí eu faço um vídeo Mostrando os carros pra vocês Demorou? Quer que eu volto com a Corvette? Deixa tudo aí nos comentários Que eu vou ler Beleza? Então deixa o like Compartilha Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo